Hiperminésia. É uma rara habilidade de se lembrar de quase todos os dias da vida como se fossem ontem. Até hoje, apenas seis pessoas foram diagnosticadas nos Estados Unidos. E no AXN, Carrie Wells tem hiperminésia. E essa memória perfeita é extremamente útil para ela, que é uma policial. Eu não sei o nome do lugar. Eu sei. Unforgettable. Ela nunca se esquece de nada. Estreia quinta, dois de fevereiro, às dez da noite, no AXN.